Música Tenho feito uma pesquisa sobre a obra Pensador de Rodin. Todo esse período que nós passamos de reclusão me fez pensar muito sobre a falta de capacidade de intervir no macro, que já era evidente e clara. E a obra de Rodin é muito isso, uma pessoa que pensa no tudo e não consegue interferir no macro das coisas, então há uma tensão muito grande. A estética da obra que nós vamos apresentar aqui, que eu vou apresentar aqui e no outro painel, é essa questão da atenção, desde os meus pensamentos pessoais, as obras e referências que interferem, que influenciam a minha pessoa, como essas questões são pensadas por inteligência artificial, é isso que eu quero colocar nesses espaços que me foram reservados. Música